...de casa que sempre nos acompanhou com tanto carinho, né, com tanta dedicação todos os dias. Minha gente, a partir da próxima semana, a Tambaú dá uma mexida aí na programação. A gente não vai estar se falando todo dia, pelo menos não nesse espaço do Tambaú Debate, mas eu quero agradecer demais pelo carinho de todos os dias. Atenção que você dispensou pra gente, pra toda essa grande equipe que faz o Tambaú Debate. Não vai estar na grade diária, mas vamos estar em vários espaços. E espero contar com você também na Rádio Jovem Pan, em 102,5, a partir de segunda-feira, às 6 da manhã, no Jornal da Manhã. Tá bom? Muito obrigado. Bom final de semana e lembrando que você pode rever tudo o que apresentamos aqui, as reportagens, os conteúdos especiais, através do portal T5. Pra sugerir reportagem a qualquer momento, é ligando no 3015-3704. Uma boa tarde, bom final de semana. Tchau.